Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E agora no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite e o Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu já quero falar da loja Porque é o seguinte, muita gente está esperando a volta de alguns trajes de Halloween que ainda não apareceram Vale lembrar que o Halloween é só semana que vem ainda, tá ligado? Então tem muitos dias para os itens estarem aparecendo na loja Mas eu quero falar agora sobre duas skins em específico Essas skins aí que fazem parte do conjunto Medicina Sinistra Que é o Flagelo e também a skin da Peste Porque é o seguinte, eu já comentei a respeito dessas skins aqui no canal um tempinho atrás Que elas não voltam na loja há muito e muito tempo Elas apareceram pela última vez no dia 27 de janeiro de 2020 Mais de dois anos atrás, vai fazer três anos já daqui a pouquinho E eu comentei que elas nunca mais voltaram possivelmente por conta do Covid Que aconteceu logo depois, em março de 2020, enfim, começou a explodir o Covid Então por conta do traje ter uma certa semelhança com a Peste Negra e tudo mais A Epic Games talvez nunca tenha colocado de volta na loja E eu estou falando isso porque muita gente está esperando a volta dessas skins agora no Halloween E eu acho bem difícil elas estarem voltando, tá? Porque, como eu disse, já não voltam desde antes da pandemia começar Então eu acho que a Epic Games talvez nunca mais traga essas skins na loja Ou só depois de muito tempo E eu acho que esse ano não vai ser o caso ainda, né? Mas enfim, né? Se você está na esperança de alguma delas voltar, né? Fique ligado, né? Quem sabe elas podem aparecer Claro, né? Que eu não tenho informação correta ainda Mas só passando para vocês que elas não voltam há muito tempo Então, né? É uma grande possibilidade delas não estarem voltando agora nesse Halloween Enfim, né? Aproveitando aqui já ainda o assunto da loja Uma coisa que muita gente está falando ainda É sobre a parceria com Stranger Things Eu falei que não ia mais comentar sobre isso aqui no canal Mas olhem só, a galera começou a falar mais sobre isso ainda Por conta de um quarto, né? Que tem na casa Aí do sobrado sinistro, né? Aquela mansão e tudo mais Que esse quarto, como dá para ver, né? Está de ponta cabeça, basicamente Tudo do quarto E realmente, né? Pode ter uma certa ligação com Stranger Things Levando em conta um mundo invertido, né? Os portais lá do Vecna e tudo Que é meio tudo de ponta cabeça, tá ligado? Quem assistiu a série sabe do que eu estou falando Mas enfim, ao mesmo tempo Pode não ser nada com relação à série Pode ter só relação com assombração Porque nos últimos eventos de Halloween Sempre teve um local no mapa, né? Uma pequena sala, assim como essa, né? Um quarto, enfim Que os objetos também estavam de ponta cabeça Porque isso também é uma ligação com assombração, tá ligado? Coisas malignas, vou dizer assim Fantasma e tudo mais Realmente, no objeto de ponta cabeça Já é meio que uma relação, né? Forte com isso Mas ao mesmo tempo, né? A galera está falando bastante desse quarto Porque é nessa mesma casa Nessa mesma mansão Que tem o relógio, né? Que é idêntico ao relógio do Vecna Então já temos duas coisas, né? Que pode ter relação com o Stranger Things Nessa mesma casa Será que realmente é uma outra dica da Epic aí? Que pode estar chegando a essa parceria? Eu já comentei com vocês, né? Que tem pacotes aí Que não foram vazados ainda nos arquivos, né? Que estão sendo protegidos pela Epic Geralmente esses pacotes São tipo assim Clube Fortnite Ou pacotes de parceria, tá? Claro, né? Algumas parcerias já foram vazadas e tudo Mas quem sabe, né? Uma outra parceria Maior ainda A Epic Games Não quis vazar pra galera Pode ser Stranger Things Eu tento evitar falar sobre esse assunto aqui Porque eu não quero que a galera fique iludida, tá ligado? Porque eu já estou iludido Mas pode não ser nada, né? Por isso que eu tento evitar falar disso Só que agora eu comentei por conta Desse quarto aí, né? Que a galera está falando mais teorias sobre isso Enfim, né? Nada confirmado ainda Vamos ter que esperar pra ver Se nos próximos dias A Epic vai estar anunciando Aí uma nova parceria, né? Quem sabe Pode ser Stranger Things ainda, né? Mas enfim, né? Temos apenas uma semana pro Halloween E com certeza Se isso acontecer Já vai ser aí nos próximos dias Mudando agora de assunto Uma parada bem interessante Que eu quero mostrar aqui pra vocês É uma sugestão postada no Reddit Pelo usuário chamado Bendiboy A ideia dele é basicamente Uma sessão na loja Onde a gente pode comprar itens Com barras de ouro Olhem só que da hora essa ideia A gente pode ver que os itens Não são tipo skins Mochilas, picaretas São os itens menos importantes Vou dizer assim Ele comentou que a gente só poderia comprar Por exemplo Emoji Spray Tela de carregamento E também os banners Que não estão na imagem no caso Mas ele comentou que também Seria possível comprar Através dessas barras E eu achei bem interessante essa ideia Muita gente comentou que gostou também Porque a galera está comentando Que as barras de ouro São um pouco inúteis Muita gente fala que Não vale a pena ficar coletando barra Na partida Porque elas acabam muito rápido Tá ligado Quando você compra uma arma exótica Por exemplo Vai tipo 300, 500 barras de uma vez só Em uma partida É muito rápido mesmo Para coletar da hora bem mais Enfim A galera não é muito satisfeita Já com as barras Quando foi lançado Claro É uma novidade interessante Mas agora pelo jeito Deixou de ser uma parada interessante Pelo que eu percebi aqui nos comentários A galera falou Que realmente Poderia ser legal O Epic Games Dar uma utilidade melhor Ainda para as barras Por exemplo Essa sessão na loja Onde a gente poderia comprar Esse tipo de item aí Claro que é apenas uma ideia Não quer dizer que isso vai chegar no jogo Mas Eu achei muito legal E eu já comentei muitas ideias de loja Aqui no canal Tá ligado E muitas Eu acho realmente bem difícil O Epic Games colocar no jogo Mas essa ideia aqui Eu não duvido Porque A gente sabe que nos eventos Coisas do tipo A Epic sempre coloca Como recompensa grátis Esse tipo de item Tipo spray Tela de carregamento Emoji Que são os itens aí Menos importantes Que a galera não dá tanta bola E a Epic nunca vende esses itens Por V-Bucks na loja Então por que não vender Por barra de ouro separado A gente sabe que de vez em quando Tem tela de carregamento Ali Em pacotes E tudo mais Só que poderia ter uma versão Separada delas E também dos sprays E todos esses tipos de itens aí Para a gente comprar Para o barra de ouro A gente pode ver que ele fez Até uma diferença de preço Tipo tela de carregamento Ele colocou 1.200 barras Será o item mais caro Dessa aí Os emojis 500 E os sprays 800 barras de ouro Enfim Eu particularmente gostei da ideia E como eu falei Não será nada impossível A Epic Games trazer isso De fato para o jogo Porque muitas ideias Que eu já falei aqui De loja e tudo Geralmente beneficiam Tipo nós jogadores E a Epic poderia realmente Sair bastante no prejuízo Mas essa ideia aqui A Epic não ia sair no prejuízo Afinal esses itens Eles não são vendidos Por V-Bucks na loja Então trazer uma seção Da gente poder comprar eles Por barra de ouro Não será nada assim Que a Epic Games Ia sair no prejuízo Então é uma ideia Que eu achei legal Achei viável também Enfim Comenta a sua opinião Aí a respeito disso E para finalizar aqui Lembrando vocês Então a data de lançamento De cada nova skin O Ash lá em cima Já foi lançado ontem Vocês estão ligados Amanhã dia 24 Vai ser lançado O pacote de tarefas Academia dos Santos Dia 26 Que é na quarta-feira O Osso Tável Vai chegar na loja Dia 27 A Ava Dia 28 A Falécia Dia 29 O Osso Sino E dia 30 Por fim lá embaixo A skin do Blue Vai estar chegando na loja Então já nos próximos dias Praticamente tudo em sequência As skins Vão estar sendo lançadas Se você curtir alguma delas Já vai preparando Os V-Bucks Na conta Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você acha Que finalmente Agora nesse ano A Epic Games Vai estar trazendo de volta A skin do Flagelo A skin da Pest Que muita gente gosta Muita gente quer comprar Mas elas não voltam Há muito tempo Vai fazer já 3 anos No início do ano que vem Sinceramente eu acho que não Eu acho que a Epic Games Vai esperar um tempo a mais ainda Por conta de todo o Covid De tudo Mas também não tenho certeza disso Fique ligado na loja Qualquer coisa E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Também mande aí Para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades interessantes Para comentar o que acha Da sugestão Da Epic Lançar uma sessão na loja Da gente poder comprar Alguns itens menores Vou dizer assim Utilizando barras de ouro Será uma utilidade a mais Muito da hora para elas Porque como eu falei ali Eu dei uma olhada nos comentários Muita gente já está enjoado dela Tipo Que elas não são muito úteis Assim na partida Porque a gente compra itens Upa as armas Com barras de ouro Só que Acaba muito rápido Como se fosse uma partida só Então A galera acha que Uma utilidade a mais Para elas Seria bem interessante Quem sabe Essa sessão na loja Ia cair muito bem Enfim Não custa ter esperança Porque a ideia Também gostei bastante Mas então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui